Eu gostava então de descartar, visto que pediram mais uma, e depois não se queixas. Gostava de descartar, vamos fazer dois em um, como o Champoso. Agora até já acho que há três em um, não é o meu caso. Mas acho que já há três em um e mais para aí fora e tal. Vamos descartar duas cantigas que os mais velhos devem conhecer, devem se lembrar delas. Mas portanto são dois em um, estuda-se a primeira e entra a segunda para aí fora. Como já fizemos com os meninos do mundo. Vamos a isto. Eu não digo os títulos delas, a primeira é menos conhecida, agora a segunda, mas depois. Gostava de estar aí, a ver o que se passa aqui no pão, para não fazer juízo errado. Pois isto de cantar é muito mais difícil, cada estelar. Às vezes vocês daí, nem sonham que vai para aquilo, nem pensam que na vossa frente. Quem cantam, quem vos diz as coisas, talvez é gente. Gente que trabalha como cantidade, como camponete, só como ruína. Gente que faz o trabalho, como faz amor e morre também. Gente que faz o trabalho, como faz amor e morre também. Gente que faz o trabalho, como faz amor e morre também. Gente que trabalha como cantidade, como camponete, como um camponete, como um porvide. Gente que vos diz que a canção soubeu, a canção que escolheu, o disco basteiro. A canção é para vocês, só para vocês, a canção basteiro. Gosto muito de vos ver aqui. E então era assim, o rapaz está no banho ali que dizia. Chamava-se em mim, vestia de organismo e até dançava. Dançava só para mim, uma dança sem fim. Eu ia ao mar. E desde então se lembro ser mulher, é só para recordar. No banho não havia outro igual. Eu ia ao mar. Eu ia ao mar. Ouvei-me suspirar. Tanto amor em cá que eu amava. Eu ia ao mar. Ouvei-me suspirar. Eu ia ao mar. A CIDADE NO BRASIL E desde então se lembro o seu olhar, que é só uma grande verdade, pois fiz e lembro-se o meu primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender, com a cultura que tem o primeiro amor. Foi tempo de crescer, foi tempo de aprender, com a cultura que tem o coração, mas o homem que se recanteceu assim, Ninguém dançava só para mim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL